Olá, muito boa tarde para você. A Comissão da Verdade apresentou um balanço de um ano de trabalho fazendo acusações à Marinha Brasileira e sugerindo rever a lei de anistia que perdoou crimes cometidos durante o período do regime militar. A assessora e historiadora da Comissão da Verdade, Heloisa Starling, a acusou a Marinha de omitir a morte de 11 pessoas que faziam oposição ao regime militar. A versão oficial era de que as pessoas estavam desaparecidas ou foragidas. Em nota, a instituição afirmou que todos os registros nos arquivos da Marinha foram enviados ao Ministério da Justiça. A Marinha ressaltou que está disposta a colaborar. Outra conclusão da Comissão da Verdade foi de que houve tortura desde o primeiro ano do regime, em 1964, antes mesmo da luta armada dos grupos de esquerda. A Comissão completou um ano de trabalho e ouviu quase 270 vítimas, parentes e agentes da ditadura e mapeou as violações aos direitos humanos no período. Foram nove formas diferentes de tortura física e psicológica. Para a Comissão, a cúpula das Forças Armadas e os ministros militares sabiam de tudo. Na opinião da coordenadora da Comissão, Rosa Cardoso, o trabalho do grupo pode abrir caminho para uma revisão da lei de anistia e para a punição dos envolvidos na tortura.